Fala galera, meu nome é Douglas Francisco e bem-vindos ao meu canal Bom dia gente, hoje é quinta-feira e eu vou mostrar uma coisa pra vocês É que eu vou fazer uma viagem, uma viagem não, um passeio, tá? Vou fazer um passeio e eu vou levar vocês até esse passeio E eu não vou colocar aqui no título aonde que eu vou Eu vou deixar que vocês descubram, ok? Agora já são seis horas da manhã, nós vamos sair às oito E assim, eu vou me arrumar, vou fazer uma limpezinha de pele bem básica Daquelas que vocês já sabem, já estão acostumados a ver E daqui a pouco eu mostro mais pra vocês Ah, se você não é inscrito, por favor se inscreva Deixe seu like, compartilha e comenta aqui embaixo, ok? Me sigam nas redes sociais que estará aparecendo no início do vídeo E eu vou também deixar aqui no link da descrição do vídeo, tá? E se você é uma loja, uma empresa e gostaria de fazer parceria de divulgação Ou uma publicação, entre em contato comigo através do meu e-mail pessoal Que estará aparecendo no final deste vídeo, ok? Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo Bom gente, tô lavando aqui meu rosto com o sabonete Assepsia, né? O carbom mineral Ele é muito bom porque ele é um detox E ele é o mais forte de todos os sabonetes da Assepsia E assim ele vai purificar minha pele E vai abrir os poros pra eu poder vir com a máscara Agora, sem mais coisas, bora lá continuar Agora eu vou preparar a máscara pra passar Que é a argila verde E vou deixar apenas 5 minutinhos Vou passar pouquinho argila mesmo Vou deixar agir 5 minutinhos Vou tirar, vou tomar banho E já mostro mais pra vocês Bom gente, acabei de colocar a máscara da argila verde no rosto Como vocês podem estar vendo Coloquei aqui, bem pouquinho Porque o meu tempo é curto E não vai dar tempo de fazer muito efeito E agora eu vou pro meu quarto Vou arrumar a minha bolsa Com os meus documentos, essas coisas Vou arrumar a roupa E já vou pro banheiro tomar um banho Porque parece que é 7 horas que vai sair hoje Então, bora lá Bom gente, não repara a bagunça Porque eu acordei agora Praticamente eu vou levar o básico, né O básico do básico, ó Eu vou ter que levar, gente O... Cadê? Aqui o fone de ouvido O óculos de grau E o carregador Aí daqui a pouco eu mostro mais pra vocês Bom gente, praticamente essa vai ser minha roupa Esse short de jeans rasgado E essa blusa preta longline E aí eu vou com a minha bolsa Nessa bolsa aqui E vou com o tênis preto da Adidas Sem cardaço Então, agora eu vou tomar banho E daqui a pouco eu volto pra mostrar mais pra vocês Gente, eu vou levar alguma dessas bolachinhas também, tá? E não liga não que o cachorro começou a latir ali Eu não sei por quê Aí, daqui a pouco eu volto e mostro mais pra vocês Gente, a máscara já tá quase toda seca É... Vou esperar só mais cinco minutinhos pra ela terminar de secar E já vou tomar um banho E já vou me arrumar E vou subir lá pra casa da minha prima Que é onde eu vou pegar a van Eu não vou dizer pra onde eu vou, tá? Vocês vão descobrir ao longo do vídeo Gente, tô quase pronto já Agora eu vou passar uma vitamina C Que contém ácido hialurônico E depois, quando ele se dá uma secadinha Vou passar um protetor solar também Aqui, gente, é esse aqui, ó É... Da Renil Vitamina C Ele é super concentrado antioxidante E na fórmula dele, gente Contém ácido hialurônico Eu vou passar, tá? Pelo rosto, espalhar E quando ele dá uma secadinha Eu passo um protetor solar por cima Pronto, já passei Tá? Tá abertando que ele deu uma iluminada Já passei ele Vou deixar ele secar um pouco Aí eu vou passar por cima dele O protetor solar Bom, gente Agora é passar o protetor solar Cadê? Aqui, ó Fator 50 Né? E... De soltar o cabelo E já estou pronto Prontinho, gente Já estou pronto Né? Com a roupa que eu falei que eu ia, ó Vai estar pra mostrar lá O short rasgado A blusa preta Passei já o protetor solar E... Agora É só eu sair de casa Aí daqui a pouco eu mostro mais pra vocês Bom, gente Estou indo agora Lá pra casa da minha prima Que eu vou pegar o veículo lá E assim Espero que vocês gostem desse vídeo Que eu vou postar ele Eu acho que sábado Estou fazendo ele hoje, quinta-feira E vou postar ele sábado Ok? Eu vou deixar aqui, gente Na descrição do vídeo O link do meu novo Instagram Aquele antigo que vocês têm Vocês podem excluir ele Por causa que eu perdi a conta Aí eu criei um novo E eu já fiz edição nova No início do vídeo aparecerá uma edição nova Com o link novo do meu Instagram E na descrição desse vídeo Eu vou estar colocando aqui pra vocês O link novo do meu Instagram Ok? E agora eu estou subindo aqui E eu vou ao encontro da minha prima Natasha, né? Que eu vou com ela E ao decorrer do tempo Eu vou mostrando mais pra vocês Tá ok? Meu óculos aqui de sol Minha mochila E... Bora lá! Oh, senhor! Ah, Bug Mitar Não dá para mim Você não vai gostar de onde você 1,2,3 E aí Ah 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 Estão no Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Sul Em geral, é isso mesmo. Se no seu dia a dia você precisar de alguma coisa, vá dar um monte de coisa assim. Resuma seu problema todo. Oi, gente. Estou falando meio baixo assim porque a gente acabou de chegar aqui na clínica em Jatai, onde o pai da Natasha, né, faz um tratamento de hemodiálise e daqui a pouco a gente vai sair pela cidade. Estamos aqui em Jatai, né, Goiás, e a gente vai dar um rolê por aí, procurar um lugar pra almoçar e depois sair andando à toa aí pra distrair, pra dar a hora pra gente ir embora de volta. Então, o que eu vou fazendo eu vou mostrando pra vocês, ok? Até daqui a pouco. Gente, chegamos aqui no shopping, quer dizer, não no shopping, na rua do shopping. Nós vamos procurar um restaurante pra almoçar, porque dentro do shopping o prato lá é muito caro e a gente quer economizar pra fazer as compras. E quando a gente chegar no shopping, a gente mostra mais pra vocês. A gente, quem eu falo, tá eu e minha prima Natasha. Nós viemos aqui. Então, até daqui a pouco. Oi, gente. Acabamos de chegar aqui no shopping. Fala oi pros meus seguidores. Oi. Acabamos de chegar aqui no shopping. E eu não filmei a entrada por causa que tinha polícia ali, eu fiquei com medo deles me barrar. Assim, a gente vai procurar um lugar pra almoçar aqui dentro do shopping mesmo. E daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. Quer falar alguma coisa? Não. É tímida demais. Gente, até daqui a pouco. Ai, volta as aulas, ó. Obrigada. É. Ah, a coleção da Tilly Beans. Deve ser legal essa coleção da Tilly Beans, né? Ah, o céu é uma comédia. Ali, onde eu comprei minha capinha de celular foi ali, ó. Prime Cell. Lojas americanas. É, vamos lá, que eu tô morrendo de fome. É, só pra lá. Onde é o cinema. Olha, que bonitinho. Não, já tá ali, pode ser cheio. Não, tá. Ali é compra de ingressos antecipados. Vai sair no dia, no dia 6. Ah. E é bom, será esse filme? Agora daqui, no sol. Oves de rapina? Agora daqui, no sol, sempre vivo. E é da filha dela? Não. Ué? Ué? Ué. Eu tô vendo pra vocês, é um ótimo anjo, hein? Tá, pra vocês também. Ele é o melhor amigo. Amém. Ai, gente. Nossa, vamos entrar? Só pra luxar? Vamos entrar só pra luxar? Só pra falar que a gente entrou? Tá, tá, hein? Estamos chegando aqui nos Girafas, pra gente almoçar. E daqui a pouco a gente mostra o nosso prato. Gente, chegou o nosso almoço. Aqui do shopping já tá aí. O da minha prima Natasha. E o meu. Aí nós comprou uma Pepsi pequenininha pra nós dois. E olha, gente, eu vou te contar. Essa comida aqui não foi barata não, hein? Nunca venham aqui comprar comida em shopping. Porque é caríssimo. A gente vai almoçar e depois a gente volta e mostra mais pra vocês. Gente, nós terminamos de almoçar aqui. E a gente tá aqui indeciso, né? Pra saber o que nós vai fazer. O que nós vamos... Pra onde nós vamos. O que nós vamos fazer. Não tem mais nada pra fazer. Ai, meu Deus. E assim, nós tá aqui no shopping ainda. Tamo aqui pensando. Tem as lojas americanas. Tem o supermercado Bretas. O cinema tem, mas tá fechado. E nós tem que saber o que nós vamos fazer da vida. Até duas e meia da tarde. Vou mostrar mais pra vocês aqui. Pera aí. Aí, gente. Aqui é onde nós estamos. Tem o Bob's. O Sushito Louco. Um outro lá que eu não sei. Como é que é o pão de queijo. Tem a Casa do Açaí. Burger King. Lá na frente, então, deixa eu dar o zoom aqui, gente. Tem o Chicago. E depois tem outro lá que eu não sei falar o nome. Fritos, parece. Aí, logo ali, tem o McDonald's. Tem o Mela Casa. O Subway. A Playzone. E mais pra ali, temos a Multicine Cinemas. E atrás de nós é o Girafas, aonde a gente almoçou. E assim, nós estamos aqui sentados, né? Pensando no que a gente vai fazer. Temos as lojas americanas. Temos o supermercado Bretas. Tem umas lojas aqui da Arezzo, da Avenida. Tem a Cacau Show. Tem a loja da Apple. Tem uma lojinha onde eu quero passar pra ver se tem capinha pro meu celular. E a gente vai ver o que a gente faz. Gente, olha que lindo esse lustre. Deixa eu diminuir o zoom pra vocês verem. Olha que lindo esse lustre, gente. Gente, perfeito. Então, o que a gente decidir aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá? É Apple Watch, né? Apple, não é? É da Apple, mas eu não tenho nome. Acho que é Apple Watch. Parece. Tem um iPhone maravilhinho. Aham. Não tem quase nada. Só tem o Samsung 8 lá. O J6+. Não tem nada aqui. Só tem isso aqui, esse 8 Lite. É da Samsung, não é? Samsung, não. Motorola, não é? É do 7. Ah, é Redmi. É o Redmi. É lá, tá vendo a caixinha que tem igual, ó? Da Redmi. Aqui é onde tem uns botão. Mas, claro, tem que passar R$ 5,00 aqui dentro, não é? R$ 5,00 e duas jogadas. Aqui, ó. Promoção. A cada R$ 5,00 e duas jogadas. Meu filho, vamos gastar R$ 50,00 aqui pra tentar pegar uma coisa. E olha lá, que a gente nem pega. E agora nós vai lá no cinema? É, né? Então vamos. Vamos chegar lá no cinema. É o cardápio do nosso almoço. Aqui, ó. Esse é o Bainer. Diversão cinema. Ó, Bad Boys para sempre. Será que esse filme é bom? Ah, eu não gosto disso, não? Olha lá. Minha mãe é uma peça 3. Jumanji, próxima fase. Frozen 2. Um espião animal. Sem tempo para acordar. Que filme será isso, hein? Sem tempo para morrer. Ah. Dois irmãos. Dois irmãos. Scooby-Doo o filme, ó. Ai, que bonitinho demais. O grito. Ai, aves de rapina, ó. É, isso. É a alerquina. Mas cadê a alerquina nela? É ela aí, ó. Essa é a alerquina? Ela cortou o cabelo? Aham. Não, é o rabo de cabelo. Meu cabelo tá mais curto. E ela tá com roupa bem mais colorida, você vê. Procura depois, você procura coisa lá. Achei que ela era a filha. O Sonic. Seja de fevereiro. Ah, achei que tava online já. Não, esse bebê não tá com ela. É o rinhei. O grito. Vamos gritar? O grito. O Frozen 2. Olha lá, as salas do Frozen. A última vez que eu vim aqui tinha um copo do Olaf. Não tem mais. Olha o balde. Vamos roubar? Olha o que nós vamos agora. Gente, eu amei esse lustre. Desce ao Girafas, onde a gente almoçou. Gente, estamos aqui dentro das lojas americanas. Estamos na parte da papelaria. E olha o tanto de caderno escolar, gente. Olha esse aqui da Love Pink. Olha aqui. Olha esse da Capricho. Meu Deus do céu. Cadê o... Cadê o... Cadê o... Então... Gente, e são baratinhos, hein? Não é caro, não. Olha aqui, gente. Daquelas aves de rapina. Um outro. Nossa, é perfeito, né, Natasha? Perfeito. Olha aqui. Tem um pedido de indica. Olha aí. Segura aí, ó. As capas. Olha esse do Mickey, que eu apaixonei. Olha o do Fortnite, pra quem joga. Fortnite, pra quem joga. Olha quem é fã da Disney. Os vilões têm a Úrsula. E tem da Rainha Amada, Branca de Neve. Gente, são lindos. Cada um mais lindo que o outro. E tudo barato, ó. Dez reais. De uma matéria. O outro do Mickey. O outro do Mickey. Não, gente. Para. Olha isso. Olha, o Grêmio of Thrones. É quase o Lannister. Só que você tem um tem figurinha. Eu acho que tem figurinha um pouco mais cara. Aham. Não adianta essa cara. Olha esse, gente. Picolinho. Ah, é folha ecológica, ó. E da folha é diferente. Lindo. Aham. Mas se a gente tivesse mais dinheiro, né? Se o almoço da gente tivesse rendido um pouco. Não, tem mais que tá barato. Mas tá muito barato. Tá muito barato os cadernos. Olha aqui, gente. Nice. Olha. Animais fantásticos lá da saga Harry Potter. Dos flamenguinhos. Temos agendinhas também. Aham. Aham. Até caderno molinho tem aqui, gente. Mas, ó. Cada caderno mais perfeito que o outro. Érica, te dedico essa parte, ó. Todinha pra você. Você pega os boloszinhos. Érica, boloszinhos daqueles lá, ó. De tomar canje que comecei a arear. Só pensou, Érica. 10 reais. Aí se eu tivesse 10 reais, eu levava pra você. Pra você desemburrar comigo. Gente, cada coisa que eu comprei está. Olha o que eu comprei, gente. Tô levando pra mim. Mas não é certeza que eu vou levar, não. Gente, olha o copo. Meu Deus do céu. Eu piro nesses copos. Tem poucos, né? Olha os copos aqui na loja americana. Olha as garrafinhas. É de vinho, não é? É de vinho, não é? Então... Ah, olha essa. Olha aqui, gente. Você quer de botar azeite, não é? Você quer de pôr água, não é? Olha isso aí, né? Olha aí, ó. As taças. Você não procura ela, mas é barato, né? Aham. Olha as taças. Tem decoração, né? Também, né? É. Gente, olha essas taças. Que linda. Gente do céu, não. Nós temos que vir aqui com 300 reais. Também. Pra erica, olha os pratos. Olha as xícaras de café com... Olha aqui, erica. Te dedico, hein, erica. Olha as xícaras. Cara, olha o tamanho dessa panela, mano. Você é frigideira? É. Hum, 40 conto, meu Deus do céu. Gente, olha só a pirilha. Fririlha quadrada, mano. Olha que linda. 50 reais. 50 reais. Olha, estão falando que a gente tem que ser rico pra vir aqui nesses crem. Gente, acabamos de sair do shopping. Agora estamos voltando lá pro centro de... Como é que é o nome? Neuronecrologia. É estranho aí mesmo. E aí, de lá nós já vamos embora. Então, eu já vou encerrar o vídeo aqui. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Deixe o seu like, tá? Comente aqui embaixo o que você achou. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Me siga nas redes sociais que estará aparecendo no início do vídeo. E também vai estar o link do meu Instagram na descrição desse vídeo. E assim, espero que tenha agradado o gosto de vocês aqui nessa passeadinha aqui que eu tive. E, gente, esse vídeo que eu tô gravando é quinta-feira. Vai sair sábado no canal. E mil beijos no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Se despede. Tchau. Tchau, gente. Tchau.